Draghi terá de efetuar quaisquer movimentos para reduzir o estímulo, o que será de suporte para o euro. James Hayer Check, FX Empire. Nesta semana temos muitos discursos por vir das autoridades do Fed do Jouan. Acha que podemos ouvir algo que significativamente afetará o dólar? Eu espero que vamos ouvir de alguns funcionários Fed que eles finalmente viram que talvez o mercado tenha razão sobre a economia e que a sua avaliação que foi efetuada apenas duas semanas atrás foi demasiado hawkish para as condições atuais. Eu acho que eles terão de prestar mais atenção para os dados, realizar que a economia é fraca e a inflação é inferior das expectativas, especialmente por causa da queda do petróleo bruto na semana passada. Nesse segmento, certamente os dados do índice de consumidores serão inferiores que um dos principais indicadores. Mais tarde nesta semana, também provavelmente veremos dados PIB mais fracos devido aos indicadores fracos semanais. Eu acho que o Fed não pode ignorar esses dados e alguns dos funcionários vão ter o discurso provavelmente num tom mais suave quando se trata dos chances do aumento das taxas de juros ao longo do ano. Na quarta-feira vamos ter o discurso da Janet Yellen e eu acho que o mais importante é para ver se o tom dela será mais dovis. Porque o último discurso dela soava um pouco hawkish e ela tinha dito que os dados de inflação mais baixos é um caso único. Mas isso está acumulando e parece que isso é uma condição bastante séria. O chefe do BCIE, Mário Draghi, está para dar um discurso amanhã. Em sua opinião, o que terá maior impacto para o euro nas próximas semanas? Eu acho que o seu discurso será mais sobre a redução do estímulo, tendo dados PMI fracos na Europa e zona de euro. Na sexta-feira ele certamente terá de comentar a situação na economia. Ele terá de efetuar quaisquer movimentos para reduzir o estímulo, o que será de suporte para o euro. Hoje já começamos a ver alguns movimentos em euro. Eu acho que essa é a interpretação dos traders. Provavelmente eles estão à espera do discurso para as seguintes ações. Estamos muito próximos de atingir algumas áreas de suporte. Eu acho que muito em breve podemos atingir ao nível 1,1327, que é o mesmo que vimos em setembro e novembro passado. O meu sentimento é bastante bullish em euro e eu acho que o Draghi já não poderá ignorar mais os dados e o estímulo deve ser puxado. As negociações Brexit estão por vir, mas por enquanto podemos observar a incerteza ao redor do Reino Unido. Qual é a sua previsão semanal para o Reino Unido e a Libra? Eu acho que os traders estão lidando com a incerteza muito bem e o mercado não parece ser excessivamente volátil. Sinto-me encorajado que o Japão teve a conversa com a Teresa May sobre as preocupações da Brexit que podem ter os bancos japoneses. Eu acho que durante essas conversas eles estão discutindo todos os passos sobre o efeito da Brexit e as relações do Reino Unido com a União Europeia. e eles estão discutindo esses pontos adiante em vez de esperar que as condições mudam. Eu acho que a transição será mais suave. Eu sinto-me confidente que antes que veremos alguma surpresa o mercado vai esforçar-se e analisar todas as possíveis opções. Portanto, eu não espero grandes movimentos. Eu sinto-me mais bullies no par euro-libra e eu acho que isso será por causa das tentativas de fornecimento do euro pelo Sr. Draghi e não necessariamente por causa da libra mais fraca. Eu acho que a libra vai fortalecer contra o dólar. Na minha opinião, as coisas estão melhores em comparação com algumas semanas atrás. Deixamos de ter muitas preocupações que tínhamos antes e agora as condições de negociação parecem normais. James, obrigado pelas suas visões especialistas. O episódio de previsão semanal chegou ao seu fim. Eu sou Jack Everett. Volto a clicar em breve para mais atualizações.